Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos. Capítulo 10, dos versículos 13 ao 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Reflexão Vemos no Evangelho a atitude de Jesus abençoar com palavras e de impor às mãos um gesto sobre as crianças. A igreja continua esta atitude de Jesus por meio das bênçãos, que são sacramentais. Assim, os fiéis são conduzidos ao poder de Cristo pelas bênçãos. Estas tornam o poder de Cristo acessível a todos os que a elas se achegam com fé. O poder é de Cristo, mas mediado pela igreja, sua amada esposa, a quem ele concede as chaves do reino. Mateus capítulo 16, versículo 19 Jesus, ao dizer aos apóstolos, para não impedir as crianças de virem a ele, quer evidenciar que a graça que ele comunica é extensiva a todos. Também ele apresenta aos discípulos o caminho da dependência de Deus. Pois, do mesmo modo que uma criança depende em tudo de seus pais, os discípulos devem depender totalmente de Cristo. Pois ele tudo faz em acordo com a vontade do Pai do Céu. Mas, e quanto a nós? Será que estamos dependendo em tudo de Cristo? Ou será que achamos que tudo o que temos, que somos, veio de nós mesmos? Reflita Tenha um ótimo e abençoado dia Tchau 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 Amém.